Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Casa da Moeda deve retomar nesta segunda-feira, 24 de julho, a convecção de passaportes após o serviço ter ficado quase um mês suspenso por restrições orçamentárias. A retomada da emissão do documento se dará três dias após a Política Rodoviária Federal ter recebido um crédito suplementar de 102 milhões de reais. para voltar a produzir os passaportes. Antes de ser completa, você confere em jornaldocomércio.com. O Fundo Monetário Internacional elevou de 0,2% para 0,3% a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2017. A projeção está na mais recente versão do relatório Perspectivas Econômicas Globais. O FMI estima que a recuperação da economia brasileira deve ser mais lenta que a esperada e, por isso, baixou de 1,7% para 1,3% a previsão para a alta do PIB em 2018. Veja mais em g1.globo.com. Alvo de críticas da oposição ao governo de José Ibu Sartori, o combate à sonegação de impostos teve reforço nos primeiros seis meses do ano no Rio Grande do Sul. Em comparação com o mesmo período de 2016, o Estado ampliou em 30% a identificação de ICMS sonegado, lançando mais de R$ 1 bilhão em novos créditos. A notícia completa você confere em zh.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.